Estamos aqui em Escazu, na Costa Rica, São José, aí tem um shopping aqui, nós paramos aqui pra poder almoçar, tem Olive Garden, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é muito legal. Tem Olive Garden, tem Old Naves, tem umas lojas aqui, ó, tem um restaurante Spoon, ó, parece ser bem gostoso esse restaurante, tá com vontade de comer sushi, né amor? Ah, é um restaurante argentino aqui, ó, chamado Fuego, parece ser muito gostoso. Estão fazendo uma construção aqui, ó, de prédios comerciais. Eu achei essa cidade aqui muito parecida com Curitiba, amor, você também é só? Eu acho que parece, não sei se pela montanha, não sei se tá... sobe e desce, sobe e desce. É, tem muito mais montanhas aqui e tal, mas assim, o clima é muito parecido com Curitiba, tá bem calor e... Ah sim, mas tem muito mais montanhas que Curitiba, mas as ruas, as lojas, o estilo é bem parecido com Curitiba, bem legal, né? E aí Gracias Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.